Música Música Para quem ainda não aderiu a esse projeto de agricultura, da agroecologia, da diversidade, né? Um projeto sustentável para a TAPES, para o Brasil, para o mundo. Qual é a mensagem que vocês dariam para aqueles que ainda não aderiram? Em primeiro lugar, como eu falei anteriormente para a senhora, é uma questão de saúde, a saúde que o povo hoje está todo doente de engenharia alimentos que não sabem a procedência, de onde vem, como foi plantado, o que foi usado, tudo isso aí. O que eu digo? E também a natureza, a natureza está transformada hoje. Se eu ver esses fenômenos aí, tudo, em redor do mundo, em questão da agressividade, a natureza, ela dá resposta negativa, o que o homem faz, é isso aí que eu tenho para dizer. E a Helena, qual é a mensagem que tu transmite para todas as mulheres brasileiras, né? Do Rio Grande do Sul, de TAPES, que ainda não aderiram a essa matriz tecnológica? É que tem que aderir, né? Porque é bom mexer com a terra, né? Eu gosto de trabalhar, lidar na terra, né? E plantar o fruto que a gente come é muito bom. E aí, sabe o que está comendo, né? É uma coisa natural, não vai agrotóxico. E manusear ali, faz bem. Dá gosto da gente plantar e depois ir lá colher, né? Então é isso. E como é que traz saúde? Há um ditado que diz que a saúde entra pela boca, né? 60% da nossa saúde é por aquilo que a gente se alimenta, por aquilo que a gente come. Então vocês estão dando testemunho vivo aqui que, de fato, a saúde melhorou. E aí eu perguntaria, a renda nesse projeto de agricultura, ela faz diferença? Faz, porque o orgânico, ele tem a rentabilidade, apesar de produzir menos, mas é 30% agregado ao valor. Mas isso compensa esse valor. Embora a produção não seja igual ao convencional, mas eu acho que compensa plantar o orgânico. Porque eu falei para a senhora a questão, eu bato muito na questão de saúde. Saúde. É isso aí. Helena, você ajuda na comercialização e discute para onde vai o dinheiro na casa, aquilo que, o planejamento. As mulheres aqui participam? Sim, é tudo em acordo, né? A gente conversa e aí vamos fazer o que está mais necessitado é o que a gente usa mais primeiro. Depois, a gente é tudo junto, assim, né? O diálogo da gente e aí a gente vem e segue, né? Não é só ele que dirige o conjunto, é todos nós e tudo. Tem benefícios de todos, trabalha em conjunto. Trabalho coletivo. Milena, que mensagem você dá a tanta juventude que está por ali, desempregada, sem trabalho, sem perspectiva, às vezes até de vida, de rumo, de renda. Que mensagem você dá para essa juventude a partir dessa tua vivência aqui? Você tem casa, você tem estudo, você tem trabalho e você tem um projeto de vida de agricultura que você defende. Não é só porque está junto com seus pais, mas você já incorporou na sua vida esse projeto de agricultura. Então, que mensagem você daria para essa juventude? Não desistir, persistir, estudar. Seja uma pessoa, qualquer profissão, seja estudado. Porque o único benefício que os nossos pais podem deixar para nós é que ninguém pode tirar os estudos. E sempre tentar ter uma vida saudável, buscar ter uma alimentação correta, ser uma pessoa extremamente correta e ter uma alimentação 100% correta. E nunca desistir dos seus estudos, buscar seus objetivos. Mesmo que às vezes possa ser impossível, mas a gente tem que ter fé que aquilo pode acontecer um dia. Que bom. A Milena, ela nos traz uma mensagem dizendo que a libertação das pessoas, José Marti já nos dizia, né? Que só através do conhecimento a gente se liberta. E aqui vocês já estão provando para nós de que a prática da agroecologia, ela vai libertando as pessoas. Porque não é um pacote que vem pronto. Vocês precisam observar, né? Fazer a experiência e sistematizando cada processo. E isso traz conhecimento. E esse conhecimento ninguém tira da gente. É um patrimônio que vem e fica para a gente, né? Então a gente agradece a participação de vocês. Hoje já não tem muita produção porque vocês estão preparando solo. Conta para nós qual é a fase da cultura aqui. Nós temos umas terras semi-prontas já. Estamos só aguardando a previsão do tempo. Não plantamos devido a esse fenômeno eunino aí que muitas chuvas. Até plantei um pedaço de milho, mas a semente não germinou, apodreceu lá. E aí estamos aguardando para começar agora nessa primeira, segunda quinzena de outubro. Fazer todos os plantios que nós temos nossos produtos aqui. Nós temos uma pronta já para só transplantar para a terra de moranga, melão, melancia, abóbora. Já estamos tudo aguardando para colocar na terra, né? Já só falta abrir a cova. Devido a essa chuvarada, então a gente está esperando dar uma secadinha mais no solo para poder preparar e plantar já. Mas já está tudo no ponto de levar para a terra. Luiz Fernando, você falou que, a Lena também, de que a comercialização de vocês, ela passa pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. E o PNAE foi uma política pública que nós, camponeses, levantamos a bandeira e conseguimos aprovar em Brasília. Então virou lei. 30% da alimentação escolar, ela precisa, ela deve ser comprada, adquirida dos agricultores, dos camponeses. Que importância tem essa política pública no momento que nós estamos vivendo agora, no próximo domingo, eleições, né? Vimos tantos debates, pouco aparece o tema da agricultura, né? Aparece mais quando fala agricultura ou agronegócio, agricultura camponesa, pouco aparece. Como é que você vê a importância dessas políticas públicas nesse cenário de eleições no próximo domingo? Eu acho que eles têm que olhar mais pelo agricultor. O agricultor foi o que salvou o Brasil nos últimos dois anos, três anos que tem a levantar no Brasil. O Brasil está em quebrado, praticamente está quebrado, eu acho que está. E eu acho que a agricultura que defendeu o Brasil. E eles têm que olhar mais para o nosso lado, dar mais incentivo, financiamentos, mas tirar a parte burocrática, que é muito difícil. Tem muitas pessoas que querem... Eu não trabalho com financiamento, já trabalhei muito tempo, perde muito tempo nesses bancos aí, a gente se envolvendo. Mas eles têm que facilitar mais para o produtor. Tem muitas pessoas que precisam do financiamento, um recurso para fazer suas plantas, comprar suas máquinas. É o que eu tenho para dizer isso. É isso, diminuir o imposto das coisas, né? Assim, tudo melhoraria, né? Os maquinários são tudo o que a gente precisa para comprar. Tudo mais caro, né? Devido aos impostos, né? Assim, diminuir esse para o agricultor facilitaria muito, né? Para a gente. Essa carga tributária aí é muito, muito alta. Muito, muito, muito alta. A gente vê nas exportações aí, esses isentos, quase 100% para exportação. As máquinas, tudo que sai daqui do nosso país e para nós é muito caro. Os impostos aqui. Então, fica aí a chamada do senhor Luiz Fernando, da lenda, da Milena, para que a gente possa se organizar como camponeses e também brigar por nossos direitos, por nossas políticas e por um crédito diferenciado, né? É isso que vocês estão alertando. Os camponeses precisam ter um crédito diferenciado que o que está ali, além de ser muito burocrático, de difícil acesso, ele é insuficiente, né? E tem outra coisa aqui, ó. O pessoal, as famílias, muitos amigos meus aqui já saíram do campo devido a isso aí. Não tem condições favoráveis para eles aqui. Vão para as cidades, para os centros urbanos aí, procurarem recursos melhores, maneira melhor de sobreviver e se dão mal lá, quando chegam lá. Eles têm que olhar para nós mais aqui no campo. Eu acho que tem que olhar, porque daqui a uns anos mais não vai ter mais ninguém. A mão de obra é muito pouca aqui hoje. Quem vai alimentar, né? É o agricultor que alimenta a cidade, né? Então, teria que ter um incentivo nessa parte até para os jovens permanecer no campo, que estão no campo, permanecer, né? Seria isso. E com certeza nós não vamos ganhar nada de graça. Nós precisamos se mobilizar e se organizar. Os governantes, eles tinham que olhar, quando eles levantam, a primeira coisa de manhã, o que eles vão procurar é uma mesa para se alimentar, tomar um café da manhã. Eles não sabem que aquele alimento ali, ó, veio do campo. Alguém trabalhou para eles se alimentarem. Eles tinham que olhar mais para o produtor rural. É isso aí. Lena, se alguém quiser vir diretamente comprar aqui na propriedade de vocês, tudo aquilo que vocês mencionaram aqui vai ficar pronto aqui nos 30 dias, né? É isso? Como é que as pessoas... O que é? Plantar, só que tem um tempo devido, né, da planta para ela começar a produzir. Ela tem aproximadamente, acho que uns 4 meses, né, Fernanda? É. 4 meses. Vai ter. A mandioca, a aipinha é em torno de 5 meses para começar a tirar a produção, mas aí em dezembro nós já vamos ter melancia, vamos ter feijão de vagem, feijão, já vamos ter melão, moranga, mogango, todas essas hortaliças que eu mencionei para essas plantas aí nós vamos ter. Então, está aí a dica. Para quem quer uma maravilhosa ceia de Natal, nada melhor do que vir aqui na propriedade do Luiz Fernando, da Lena e da Milena para se abastecer ali na sua cesta básica de final de ano, diretamente daqui. Podem até escolher aquilo que eles querem na lavoura. Música